Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal E o tema desse vídeo hoje é, sacanearam com a gente! Concurso da PC do Amazonas, as datas foram remarcadas, ou seja, estava dia 10 de abril Jogaram essa prova para o dia 27 de março Por que eles mudaram de abril? Só porque era feriado? Ou seja, anteciparam uma semana e mais outra Agora, por qual razão? Eu não sei Mas, antes de começar esse vídeo, você já sabe Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike Toca a sinetinha e tamo junto E bora lá pro vídeo, assim como você, assim como eu Foi pego de surpresa e agora eu vou ter que remarcar a passagem Reagendar a questão do hotel Enfim, uma mercadoria só Tem um postiste, olha só Colocaram nos grupos Corrigida a retificação do cargo E exigida a formação em direito Que eles colocaram aqui, né? Em direito Isso foi um direito ou declaração Eles tiraram isso aqui Então eles corrigiram E tal A correção da correção Aqui, ó Delegado, remarcado por dia 27 do 3 Remarcado agora Por que eles foram adiantadas? Aí o professor Bruno Zampier falando Um erro com certeza Material Todos os cargos mudaram? Retificar a retificação Muito simples Sério, sério Olha nós Os concurseiros como sempre Tomando Comendo E com o tempo Mandem E a doideira da PC para a Delta Não Não vai exigir formação em direito Aí tem essa coisa aqui, né? Absolutamente ilegal Em pouquinho nem pela dúvida Ah, mas enfim Já mudaram Aí fala Comunicado A Polícia Civil do Amazonas Por meio Olha aí Não é o Através É por meio No presidente da comissão O delegado Thiago Informa que A tarde desta segunda-feira Dia 3 Hoje O tribunal O TCE Revogou a medida cautelar Que suspendiu O edital 02 Que trata do concurso Para escrivão Perita e investigador Despacho Miserado pelo conselheiro Presidente Érico Tal, 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 tal Consta a revogação da medida Assim sendo As inscrições para o certame Iniciam às 16 horas Nesta segunda-feira Juntamente com a inscrição Do edital Que trata do concurso Para delegado de polícia Ainda sobre o certame Para delegado Presidente da comissão Informa que As provas objetivas Discussão Conforme a publicação Por que mexeram nisso? Aqui, ó Que era, dizia, olha Aí eles estavam direito E depois tiraram Eles pegam a declaração Aí o professor Fábio falou Com ratificação Não existe mais informação De direito Para delegado Aí modificaram Aqui E beleza Aqui tem a retificação Zinha, né Onde se lê MEC Aí se lê declaração Sem o curso de direito Onde se lê Vinte por cento Vinte por cento Mais dois por cento Para essa lei aqui Que era do síndrome de Down Eles colocaram Dois por cento Onde se lê Direito Tal Declaração Aqui uma mudancinha Da lei especial E tal Aí muda aqui Aqui, né Aqui, pronto Onde se lê Dia dez Agora lê-se Vinte e sete Onde se lê dia dez Agora lê vinte e sete Pronto, galerinha Então Tá aí A informação Infelizmente É uma notícia Não muito agradável Porque Pela primeira vez Eu quis logo Comprar Mas porque Os meus colegas Compraram logo E eles começaram A dar pilha em mim Ah, compra logo o teu Compra logo o teu Aí eu comprei passagem Reservei hotel Me lasquei Agora eu vou ter que E eu comprei a passagem Pela milha Vou perder as milhas Que eu usei Ainda bem que eu usei pouca Usei só dez mil milhas Agora eu vou remarcar A passagem Refazer Tudo de novo E uma série De outras complicações Eu aluguei carro Vou ter que mudar Lá Nossa, cara Como dá transtorno, hein Ai, que raiva Mas enfim Não tem jeito Não adianta ficar reclamando E nem chorando Pelo leite derramado O que tem que fazer É remarcar tudo hoje E continuar Os estudos Como nós Estamos Fazendo Tá certo, galerinha Então é essa A informação Se você ainda não sabe Então Você acabou de saber Aqui pelo canal Power Focus Que é um canal Feito de concurseiro Para concurseiro E concurseiro Raiz Concurseiro que faz prova Viaja, gasta E tem esses problemas Como aconteceu agora Que a prova estava marcada Para o dia 10 de abril E anteciparo Para o dia 27 de março É isso, tá bom? Meu nome é Paulo O canal Power Focus Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até ao próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau